A minha esperança está no Senhor Se a vida apresenta motivos pra desanimar A minha esperança está no Senhor Se as nuvens escuras não querem passar A minha esperança está no Senhor Se alguém que eu amo vier me ferir A minha esperança está no Senhor Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir A minha esperança está no Senhor Se existem motivos pra desanimar Se as nuvens escuras espalham temor Preciso aprender a sorrir e cantar A minha esperança está no Senhor Quero erguer minha voz em louvor e cantar A minha esperança está no Senhor De dia e de noite em qualquer lugar A minha esperança está no Senhor Em qualquer caminho por onde eu passar A minha esperança está no Senhor Quero dizer vale a pena confiar A minha esperança está no Senhor Se existem motivos pra desanimar Se as nuvens escuras espalham temor Preciso aprender a sorrir e cantar A minha esperança está no Senhor 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 Está no Senhor A minha esperança 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 está no Senhor